Senhores, senhores, senhores! Minha senhora, senhores, senhores! Filha da puta, bandido, sobrupção, ladrão! Filha da puta, bandido, sobrupção, ladrão! Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Sorrando o que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados Porque o sol ainda vai nascer quadrado! São nas mangas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas colas dos senhores deputados Dos fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores! Minha senhora, senhores, senhores! Filha da puta, bandido, sobrupção, ladrão! Ordem! Filha da puta, bandido, sobrupção, ladrão! Isso não prova nada! Sobre a pressão da opinião pública É que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então... Faça-se a justiça! Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Jorando o que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados O que não for ainda vai nascer quadrado! Música Oh, no!